Salve galera, beleza? Aqui eu jogo para mais um vídeo do canal e eu estou aqui com o NBA 2K15 com o nosso primeiro vídeo aqui de tutorial no NBA 2K15, né? Eu estou aqui obviamente para falar de a Layup ou como conhecemos no Brasil, Ponte Aérea que é aquela jogada que um jogador joga a bola para o alto e um outro chega finalizando com enterrada, né? Assim, o modo mais tranquilo e fácil de explicar para vocês. Quem jogou o NBA 2K14 ou conhece os comandos há muito tempo vai achar meio inútil o tutorial. Porém tem uma galera boa aí que está começando agora e não sabe basicamente como faz ou como pede o Pick and Roll ou o melhor momento para fazer um Lobby City para um jogador estar correndo, saindo de Pick and Roll ou mesmo num contra-ataque. Esse vídeo é para tratar disso, para você aprender como faz o Pick and Roll, aprender como faz a Layup e aprender o melhor momento para fazer isso, aprender para quem pedir o Pick and Roll e fazer a Layup ou com quem fazer, porque normalmente se o cara tiver passe baixo na habilidade dele, ele não vai conseguir fazer e por aí vai. Então, aqui vai algumas dicas muito importantes aí para melhorar e muito a sua experiência no jogo aqui de uma forma geral. Então vamos para o jogo. Bom, a bola saiu aqui com o LeBron James, eu dei a bola aqui na mão do menino aqui e eu estou vendo que tem uma situação de Pick and Roll tranquila. Aqui tem o LeBron James na minha direita e os outros jogadores estão na extremidade da quadra. Todo mundo muito bem marcado. Então o Pick and Roll obviamente vai ser feito com o LeBron James mesmo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colar no LeBron James e acionar o botão ali para fazer o Pick and Roll, ou seja, o B no controle de Xbox ou bola no controle de Playstation. Então o LeBron James vai encostar no Cabin de Run, que é o cara que está me marcando de face para mim ali de vermelho, e vai fazer o Pick and Roll, ou seja, ele vai segurar a marcação do Cabin de Run, olha só, e vai abrir aqui uma lacuna para mim correr para a esquerda ou para a direita. No meu caso, como eu quero fazer a Layup, eu vou correr na posição contrária do LeBron James. Então preste atenção nessa dica, sempre corra na posição contrária do seu jogador. Você pode correr na posição, mesmo aqui ele correr, mas vai ficar mais complicado. Então, como eu corri na posição contrária, aqui, feita pela seta rosa do Cabin de Run, vai correr atrás de mim na marcação, e eu já traí aqui a marcação na seta verde ali do Blake Griffin e do Stephen Curry, o LeBron James ficou completamente sozinho para finalizar a Layup. Então você viu, cara, que não é nada complicado você selecionar um jogador para fazer a Layup. Obviamente, para você fazer isso, você tem que fazer, pedir o Pick and Roll de um cara que possa, que tenha culhão para fazer essa finalização de a Layup, né. Então eu colhei aqui no LeBron James novamente, porque ele é o cara, né, da Layup. Eu poderia fazer aqui com o Carmelo Anthony, mesmo ali com o Dwayne Wade, ou quem sabe até com o Paul George, mas eu quero fazer com o LeBron James. Então eu vou pedir aqui o Pick and Roll dele, ele se desmarcou do Blake Griffin e fez o Pick and Roll. Porque é o perfeito que o LeBron James vai fazer. Por quê? Ele vai fazer a parede do Stephen Curry, que é a minha marcação, e vai correr para a esquerda como dica seta ali, amarela. E eu vou correr aqui na seta verde, ó. O LeBron James passa a posição perfeita para fazer a Layup. Se você for um jogador de passe bom, esse Layup vai sair sem muitas dificuldades, né. O seu jogador ali que sai da marcação do Pick and Roll. Então lembre-se, sempre corre em X, na maioria das vezes. Você até pode correr para o mesmo lado, nós vamos ganhar aí, mais um exemplo, ó. O Blake Griffin vai encostar na marcação ali do Stephen Curry, fazendo o Pick and Roll, no jogador ali que é o Kai Irving, vocês vão ver aí. Ó, ele fez ali e eu corri no X, vocês viram. Como o Blake Griffin vai correr para a esquerda, eu corri para a direita, para fazer o X, e então acionar ali, ali para ele. Essa é uma jogada normal, se chama Lobby City, na NBA, né. Os jogadores fazem muito isso, principalmente o time do Los Angeles Clippers, né, cara. Fazem muito isso, fazendo a Layup, saindo ali do Pick and Roll, olha lá. Mais uma Layup super tranquila de fazer, muito fácil de fazer. Você pode correr na mesma direção do Blake Griffin, como eu disse, né. Para o espaço vazio que fica na quadra. Só que normalmente, se você correr para a direita, né, fazendo um X, você vai chamar toda a marcação e vai ficar completamente sozinho para fazer a jogada. Mais uma vez, a certa vez indica onde está vazio, e o Blake Griffin ali vai fazer a parede do Kai Irving. Vocês estão vendo o Lebron James ali, no garrafão, ele vai tentar fazer a minha cobertura, e no lado direito vai ficar completamente livre, o Blake Griffin completar a Layup, que nós vamos fazer agora, ó. Completamente livre ali, o Blake Griffin completar. Então, essa é a situação normal de Lobby City, de Layup. E o que nós vamos ver em seguida, é a situação de Layup no contra-ataque, que não é a mesma coisa, vocês vão ver agora. Bom, os controles estão aí na tela para fazer a Layup. No controle de Xbox, você faz segurando LT mais X, né, que é o botão de arremesso. E no controle do Playstation, você faz segurando L2 mais quadrado. Esse é o botão default aí do seu jogo, né, você faz com ele. Em qualquer posição, você vai conseguir fazer a ponte aérea ou a Layup. Só que você tem que saber qual é o momento certo de fazer isso, né. Então, eu vou dar aqui algumas dicas valiosas para você entender aí qual é o momento certo. Bom, aqui é a jogada de contra-ataque, né. Eu estou aqui segurando a bola com o Kai Irving, e eu tenho aqui, do meu lado esquerdo, o... não, eu estou segurando a bola com o John Wall, e do meu lado esquerdo eu tenho o Kai Irving, né. E do meu lado direito eu tenho aqui o Carmelo Anthony. Situação normal de contra-ataque, o Carmelo Anthony vai pela direita, o Kai Irving vai pela esquerda. Mas eu tenho que identificar qual é o meu jogador perfeito para fazer a Layup. É o Kai Irving? O Kai Irving, normalmente, ele faz a Layup? Ele tem tamanho para isso? Não. Então, se eu quero fazer a Layup, eu tenho que identificar para quem que eu quero mandar. No meu caso, eu quero mandar o Carmelo Anthony. Então, feito isso, eu tenho que já me posicionar na esquerda para conseguir fazer esse passe. É isso que eu vou fazer. Cortei para a esquerda, e eu já tenho ali o Carmelo Anthony se filtrando, certo? Então, eu vou conseguir driblar aqui no corpo o Stephen Curry, e vou chamar a marcação ali também do Kevin Durant, se eu estou chegando bem. O Carmelo Anthony vai ficar muito à afeição para completar essa Layup. Então, você tem que sempre identificar qual é o melhor jogador para fazer essa Layup. Então, você tem que correr na posição contrária para deixar justamente o campo aberto aí, para você completar esse passe, como eu fiz aí nessa jogada de contra-ataque. Muito bem executado pelo Carmelo Anthony. Diga-se de passagem. Na próxima jogada, jogada de contra-ataque novamente, eu peguei a bola aqui com um jogador alto que eu creio ser o Kevin Love. Na frente ali, nós temos o James Arden, que está meio escondido pela tabela. Eu acredito que seja ele. Bom, dá para passar com o Kevin Love? Dá, mas o Kevin Love não é jogador rápido para fazer o contra-ataque, tampouco para fazer o passe. Então, eu vou dar a bola aqui no James Arden. Primeiro, então, você tem que fazer isso, senão você vai retardar o seu contra-ataque. E ali na direita, indicado pela Setar Vede, eu tenho apenas o Kevin Durant, apenas o MVP da temporada. Então, jogada normal de contra-ataque, acionando os botões, eu vou conseguir fazer uma Layup para ele super tranquilo. Qual foi a lição? Você tem que identificar qual é o jogador rápido e propício para dar esse passe. Não corre com qualquer um. Não corre com qualquer um. Contra-ataque normal, eu tenho dois caminhos, esquerda ou direita. Eu tenho aqui na minha esquerda o Paul George, se eu estou vendo bem, e na minha direita o LeBron James, marcado em verde. Eu tenho que escolher para qual dos dois eu tenho que fazer em questão de segundos. Bom, jogada de corpo ali do Stephen Coyle, eu fui obrigado a ir para a esquerda. O Paul George está aqui morto na marcação, não vou conseguir fazer Layup com ele. Então, eu vou aqui me segurar no LeBron James. Então, galera, é isso. Aciona o LeBron James. Super tranquilo. Se você não for armador, for jogador que finaliza as jogadas, você consegue fazer isso. É só você ter a mesma leitura de jogo e fazer a corrida, né? Então, aqui nós temos mais uma jogada. Temos aqui o LeBron James completamente sozinho. Eu só vou esperar ele entrar para fazer o passe. Essa jogada eu não preciso nem explicar para vocês. Bola na mão do LeBron James. Ele devolveu e correu. O Blake Griffin, um reflexo da minha avó, simplesmente não marcou o LeBron James. Então, cara, esse tipo de jogada de Layup para o Ponte Aérea, você tem que ter reflexo, cara. Se você não for armador, olha só. Essa jogada também é muito interessante. Jogada que pouco acontece na NBA, mas acontece. O LeBron James está marcado ali pelo Blake Griffin. Você está vendo ali que é uma saída de bola, né? Fundo bola. Bola na mão ali, se não me engano, do Paul George. Fundo bola. O LeBron James marcado pelo Blake Griffin, que marca bem até, né? Marca razoavelmente bem. Muito bem. Diga-se de passagem. Só que o LeBron James, cara, é o LeBron James. É o King. Ele não é o King à toa. Ele vai conseguir se desfazer da marcação e eu vou conseguir fazer a Layup para ele. Linda jogada. Então, para finalizar, qual é o assunto? Você tem que saber exatamente para quem você quer passar. Você tem que ter reflexo, cara. Isso é coisa de 5 a 10 segundos no máximo para você ter a sua decisão para quem você vai passar essa bola. Então, você passa rapidinho, dependendo de como você se comporta na quadra, você consegue fazer isso de forma aceitável, de forma brilhante. E você vai ter muitas jogadas interessantes, legais e divertidas no seu jogo. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um tutorial bem tranquilo, bem fácil de fazer. Os botões estão aí. Reveja, veja e treine bastante o seu reflexo nos contra-ataques. Vocês estão usando aí algumas Layups, né? Feitas por mim. Vocês podem fazer a leitura do meu jogo aí. Eu estou sempre controlando o time todo. Mas, para pedir a Layup é a mesma coisa. Você é só fazer a leitura de jogo. Cara, se você, no caso, for Small Forward ou Power Forward, né? Um jogador que faz muito a Layup. Você faz a leitura de jogo do seu Ponte Guard, do seu Armador ou do seu Shooter Guard. Consegue fazer a leitura. Consegue fazer a corrida. São os mesmos botões para você pedir a Layup. Você consegue fazer tranquilamente. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. É sempre importante você compartilhar suas dúvidas. porque podem ser dúvidas de outras pessoas. Eu sei que foi um tutorial bem fácil, bem tranquilo, sem muitas explicações. São mesmo situações de jogo que é só você ter a leitura que você consegue fazer. Não esqueça de fazer os comentários e avaliação do vídeo. Deixe seu joinha aí que é sempre importante. Se você quer tutorial, deixe aí também. Eu estou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E fui!